Os 10 Benefícios do Chá de Lótus para a Saúde Os benefícios do chá de lótus para a saúde são variados, pois, o chá de lótus possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a lótus, é uma planta aquática com belas flores, nativas do sul da Ásia e Austrália. É a flor nacional da Índia e do Vietnã, e é considerada muito sagrada para os indúseos budistas porque simboliza beleza, serenidade, paz, espiritualidade, riqueza e conhecimento. A lótus é coletada duas vezes por ano no verão e no outono. Quando ela é coletada algumas são secas e outras são processadas em um extrato de erva que é um ótimo adstringente. Como uma folha de lótus adstringente tem a capacidade de parar o sangramento, e é usado para tratar condições como sangue na urina, sangue no vômito, sangramento menstrual excessivo. Benefícios do chá de lótus O chá de lótus originou-se no Vietnã, onde a flor simboliza pureza, beleza e boa fortuna. Sendo um do chá mais antigo deste país, ainda feito da maneira tradicional com cuidado especial para preservar suas propriedades medicinais. O valor nutricional do chá de lótus O chá de lótus contém vitamina e minerais como vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, além de minerais como cálcio, potássio, ferro, e entre outros nutrientes que são essenciais para o corpo. Então, confira agora detalhadamente os 10 benefícios do chá de lótus para a saúde. Benefícios do chá de lótus por conter vitamina C O chá de lótus contém vitamina C, que é um poderoso antioxidante que ajuda a evitar doenças como doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e combater a ti mesmo o câncer. Benefícios do chá de lótus na saúde do coração O chá de lótus possui propriedades como antioxidantes, onde esses antioxidantes podem aumentar o fluxo sanguíneo para o coração e baixar a pressão arterial evitando assim doenças relacionadas ao coração. Benefícios do chá de lótus na perda de peso O chá de lótus possui propriedades que ajudam a evitar que os carboidratos e as gorduras sejam absorvidos, e ajuda também a aumentar seu metabolismo para que você perca peso. Além disso, o chá de lótus contém ilicaroteno, o que ajuda a aumentar o metabolismo. Benefícios do chá de lótus como anti-inflamatório O chá de lótus contém propriedades excelentes como anti-inflamatório que ajuda a combater vermelhidão, inchaço e dores associada à artrite e outras doenças inflamatórias. Benefícios do chá de lótus para promover a fertilidade O chá de lótus contém compostos que são essenciais para ajudar na ejaculação e produção de espermas, promovendo assim uma boa fertilidade do homem em produzir espermatozoides. Benefícios do chá de lótus na regulação do diabetes O chá de lótus contém potássio, que pode ajudar seu corpo a manter níveis saudáveis de açúcar no sangue. Além disso, o chá de lótus torna seus vasos sanguíneos mais relaxados, melhorando e aumentando o fluxo sanguíneo e regulando os níveis de açúcar no sangue. Chá de lótus Benefícios do chá de lótus na melhoria da função mental O chá de lótus contém propriedades que podem realmente ser benéfico para sua função cognitiva. Além disso, o zinco, é um mineral contido no chá de lótus, que mostra-se emparelhado com a vitamina B6 e melhora a função dos neurotransmissores. Benefícios do chá de lótus na saúde digestiva O chá de lótus contém muita fibra e pode promover peristaltismo intestinal grande e ajuda na digestão que pode remover toxinas. Além disso, o chá de lótus contém fibras em quantidades que é um alimento em fibra alta. É uma solução direta para constipação e tem um leve efeito laxante. Benefícios do chá de lótus para a gestação O chá de lótus é muito saudável e benéfico para o sistema reprodutivo feminino porque contém o zinco. Além disso, o zinco é um mineral que é muito importante para o crescimento de células durante a gravidez. O chá de lótus é muito legal e tem um valor que é quevamos informações, podem usar o chá de lótus. Além disso, o chá de lótus é muito legal e aí. O que é isso?